Olha o cruzamento, Gilmar! Embaixo da trave, perde uma chance incrível! Foi pro outro lado do campo. Olha o Nenna, chutou na trave, voltou, olha o gol! Gol! Vai vencer o Celebridade, cruzamento pra área, olha a chance é cabeçada! A bola passou por cima da meta do goleiro Ícaro! Vai Nenna pra cobrança, cruzamento, bateu direto! O Ícaro acaba se recuperando, olha o Givaldo, puxou pra perna esquerda sozinho, finalização! Olha o Marreta pro Nenna! Olha o Celebridade, o Sobral tem a chance de fazer o segundo, chegou na finalização na trave! Bom passe, boa enfiada, olha o empate, ele o goleiro, pra finalização, chegou na cobertura! Jefinho puxou pra perna direita, bateu, houve o desvio do Ícaro! Davison, rolou pra Gilmar, bateu nas mãos do goleirão Ícaro! Olha a chance, Pititinga fez o cruzamento, bom drible, vai entrando, a defesa voltou de novo! Tira em cima da linha! E como vibra o goleiro Macaquinho, ele fez um milagre, olha o cruzamento! Olha o passe do Gilmar pra Pititinga, o passe vai sair do gol, Macaquinho pra fazer a defesa! Defesa, puxou por dois, vai finalizar, driblou o terceiro, olha o passe, a chance de fazer o gol! Espalma aí, Caru! Olha o Nenna, olha o chute nas mãos do goleiro Ícaro que fez a defesa!